Eu gostaria de desejar uma longa vida ao Cultura e Mercado e a essas mulheres maravilhosas, poderosas que hoje fazem ele acontecer. O Cultura e Mercado foi uma parte muito importante da minha vida, continua sendo na vida de todos os gestores culturais do Brasil. Antes do Cultura e Mercado, quando ele começou, a ideia de existir uma profissão de gestor cultural, de trabalhar com cultura e produzir, era algo impensável, totalmente informal. Ao longo desses anos, o Cultura e Mercado formou uma geração de pessoas que hoje regulamentam essa profissão e faz da posição de gestor cultural uma profissão respeitada, que gera emprego, renda em todo o Brasil, além de ser uma contribuição fundamental para a construção de um país mais diverso, solidário, inteligente mesmo. Porque, como eu sempre costumo dizer, a cultura é a educação que transcende o portão da escola. Então, mais uma vez, longa vida ao Cultura e Mercado.